Atitude, banho é muito bom Com o cabelo, com o joelho, com o dedo e com o nariz Com a orelha, com a orelha, com a espuma que é o fim Ah, ah, atitude, bolha de sabão Ah, ah, atitude, banho é muito bom O cabelo, o cabelo, o cabelo, tem um pé e tem mais um O cabelo, o cabelo, o cabelo, o cabelo, a barriga e o cabelo Bum, 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 bum Brincadeira, a sujeira, que o gosto é brincar Não trecha, não esqueça, que o gosto é sorpreendor Tchau, tchau, ah, ah, atitude, bolha de sabão Ah, ah, atitude, banho é muito bom Que cheiroso, que gostoso, que montante de alentor Que alimim, tão fofinho, e a cabelo, o cabelo Bolha de sabão, banho tomado que cheio O cabelo, o cabelo, o cabelo, o cabelo, o cabelo, o cabelo, o cabelo Oferecimento Lifecoin Contra 10 doenças, uma proteção avançada O cabelo, o cabelo, o cabelo, o cabelo, o cabelo Meu bichinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos ele fica ao chão Meu bichinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer